A cada momento eu sinto a presença do Senhor Ao sinta, ao levantar, ao adormir, ao acordar E andando pelo caminho, e andando pelo caminho A cada momento eu sinto a presença do Senhor Venido do céu para conquistar a voluntad Se aparenta o chato e a separado Ele se donna livremente a dançada Só não é Gênesis, Gênesis, Carivinha, um sorvete de peixe Só não é Gênesis, Gênesis, Carivinha, um sorvete de peixe